Bom dia, malta. Bem-vindos a mais um vídeo do querida... Comprei um cháço. Já não está assim tão cháço. Hoje vamos preparar o bloco novo para receber todas as pecinhas e acessórios, a caixa, e montar tudo para depois ir para dentro do rali. Tenho também um convidado muito especial hoje. Espero bem estar à altura, não deve estar à altura do convidado, mas ainda assim vou fazer o meu melhor, está bem? Vou arrumar isto que a pandinha ia dar. Até já, malta. Só um quick update, porque o último episódio acabou assim um bocado à pressa. Só para vocês verem o que é que foi feito. Portanto, aqui atrás já temos então o amourcedor, toda a parte aqui do tambor também feita. O outro lado eu tinha mostrado. Depois temos aqui já então o novo amourcedor. Já temos o tubo do travão que faltava também pôr aqui. Já temos foles para a direcção, que também não tínhamos. A barra de torção que faltava as borrachas já temos também postas. Já temos os dois braços postos. Já temos aqui os tirantes que também faltava. Já cá estão também. E portanto, falta encher aqui o espaço com um bloco. Hoje é para passar as coisas o máximo possível daquele bloco do antigo, 1400. O que conseguimos aproveitar para aqui, vamos colocar. O que não conseguimos, é novo. Basicamente é isto. Portanto, eu vou agora ver se o Pedro chega. Vai aí começar, está bem? Ele vai. Aproveitar aqui a vinda do José Pedro a Lisboa, que não é que tu nos visse o que acontece. Não, só vem dando a hora. Trouxe-me estes presentinhos que eu tenho aqui na mesa, que vai me dar imensamente jeito para o nosso rally, basicamente. O José Pedro está-me a dizer que já teve, a dada instância da sua vida, um 106 rally preto também, já. Foi uma sua bocada. E estão logo os meus preferidos, estão a ver. Fizemos extremamente bem de ter escolhido aqui o rally para a nossa cidade. A admissão estava toda suja, toda estragada. Já tem aqui uma lixabelazinha. Já está polidinha e gira para onde está a montar. Portanto, TPC. Andamos a fazer o TPC. Já temos algumas coisas feitas. O Pedro já andou aqui a fazer um bocadinho de batota, já adentrou algumas coisas. O que é que já fizemos aqui no bloco novo, Pedro? Portanto, tudo o que seja componentes para este bloco. Aham. Alternador, embreagem, coletores de escape e de admissão, corpos de termostato, polvinos. Aqui a única diferença que tens de um para o outro, no radiador de óleo, isto utiliza um espigãozinho mais curto. O outro bloco utiliza um espigão maior, esta é a diferença que temos aqui. Ok. O nível de válvulas, conseguimos aproveitá-las todas para aqui para o bloco. O sensorzinho da cambota estava partido. Estava meio esgaçado, não era? Tivemos que pôr um novo. Um novo, ok. Está bem encaminhado. Aproveitaste para dar também uma limpeidazinha na algum destes componentes, que já estavam meio sujos e maltratados. Embreagem, como era nova e é igual, metemos a mesma embreagem. Até porque a gente viu que quando tirámos a valvoline que já devia ter tido alguma espécie de intervenção, nomeadamente se calhar a embreagem. O que é que nos falta é a distribuição, o carrinho que já está comandado, aqui o motor já está comandado, temos a tranca. Depois é meteres aqui o suporte deste motor, porque eles são diferentes e vai para o algarro. Muito bem. Pronto, vamos acabar de montar o bloco, mas é. Vamos embora. Acreditas que isto é o melhor verificante que eu tenho nesta altura para escolher para o meu carro? Eu tenho o level stops também. É, tem aqui um cheirinho teu. 3 ou 3. Faz muita diferença ser sem sintético. Faz, faz. Temos técnicos que assim é algo mais chato. Por exemplo, agora vem cada vez mais os carros que tenho que aliar com esse sistema start and stop. Não tenho, não é esse problema. Não está nesse? Não tenho. Tá, mas podes ligá-lo. Fazer? Eu faço ele nos smartphones. É importante para manter as temperaturas sempre, as temperaturas variam muito e portanto o óbvio tem que ter umas características diferentes. Cada vez mais os carros têm esses sistemas para arrancar. Portanto, como tu me disseste que queres praticar também isso, com alguns problemas que podes vir a ter na alternatória. E na alternatória, sim. Se eu me quiseste, liga, 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 liga. Não, é muito importante. Nos óleos cada vez mais e a competição é importante nisso e nós, a ligação que existe a total não é meramente de imagem. Nós, a Citroën Racing recomenda especificamente deste óbvio para o DS3 R5 porque a competição tem que aliar duas coisas que é. É performante, temos que ser mais rápidos. Claro. Mas depois para ganharmos temos que acabar. Isso é fundamental a fiabilidade. E com este equilíbrio é que faz os bons óleos e é por isso que nós usamos e estamos a faltar um carro com 23 anos. O DS3? Não. Ah! Convém que seja, que se mantenha alguma fiabilidade. Já tem 23 anos. Claro, este foi antes que era de 94, sim. Ele não foi uma sua cara, foi o filho do meu pai. E já está por hoje. Agora, a próxima vez que vocês virem, já não vou conseguir meter-me aqui de baixo porque o motor já de cá está a trabalhar. Se gostaram do episódio de hoje, acho que vão gostar do próximo. Um grande abraço para todos vós e vemo-nos no próximo episódio. A próxima vez que temos essa forte ligação aos Rallys, se depois do meu carro estar pronto, acho que é um Rally, se depois arranjar uma maneira de fazer aqui um bocadinho de intercâmbio mobilístico. Eu poderei aceitar se me deixares dar uma volta no Rally. Para recordar os velhos tempos. Para recordar os velhos tempos. Se deixares-me, com certeza vai ser uma experiência. Confia-se desde já que o carro vai ser todo limpo a nível de interiores. Portanto, eu... E não há problema. Vias-te ter, se calhar, uma idade muito próspera para acontecer coisas muito bem de trás na altura em que tiveste o Rally. Portanto, se reviveres só parte da condução... Para todos tentarem fazer isso.